Música Voltamos a interromper a nossa programação para transmitir ao vivo uma entrevista coletiva do ministro da educação, Mendonça Filho. Vamos acompanhar. Qual é a melhor solução, bem congelado mesmo, a reitora, impedir que ela assuma a parte? E vocês já pensaram no reitor, se não assustou, que nesse período, que ela não pode assumir? Não, na verdade, esse é um assunto que está sob a avaliação da área jurídica do MEC, da Conjur e da Secretaria de Educação Superior. Eu não tenho ainda o parecer final, que deve chegar, e a rigor eu só posso me pronunciar à medida que eu tenho uma posição técnica. Não há nenhuma decisão tomada, nem eu gostaria de antecipar, antes de ter um subsídio técnico, que possa respaldar juridicamente a matéria. Então, não houve decisão, e essa decisão deve se dar até amanhã, com base no parecer técnico da SESU e da própria Conjur. O MEC diz que vocês podem, nesse período aí, que nos tem uma definição, colocar um reitor substituto, alguém que ficasse esse período. Vocês já defenderam o nome? Isso está definido? Não, a única definição que existe é que, na verdade, a gente tem a obrigação de cumprir a Constituição e a regra que define o processo de escolha dos reitores. Nós respeitamos a autonomia universitária e vamos, naturalmente, adotar todas as medidas com base na legislação presente. Se você quiser, Gustavo, Uribe, depois, logo mais, a gente detalha esse tema para você, porque eu não estou com ele aqui. Obrigado. O aporte imediato, a partir de fevereiro. O próximo repasse que houver por parte do Ministério da Educação já será com um incremento para 70% do valor do repasse da merenda, com um reajuste de cerca de 20%. O Presidente disse que autorizou o senhor a ter novos aumentos. Quanto seria esse aumento? Bom, eu prefiro não antecipar. As políticas públicas de repasse de parceria do governo federal com os governos estaduais e municipais estavam praticamente sem reajuste há muitos anos. Isso se dá no caso da merenda escolar, Programa Nacional de Transporte Escolar. E o nosso propósito é fazer com que essa defasagem, gradualmente, ela seja diminuída, corrigida e atualizada, evidentemente, do ponto de vista de compromisso do governo federal. Se a gente quer ter parceria com os estados e municípios, a gente tem que fazer com que o governo também participe de políticas públicas relevantes, como é o caso da merenda escolar. Então, hoje, nós consagramos um repasse adicional de cerca de 465 milhões de reais, quase 500 milhões de reais, o que mostra claramente a posição do governo de fortalecer o pacto federativo e valorizar o papel dos municípios na atuação com relação ao programa da merenda escolar. Todo reajuste que ocorre, ele tem como base, referência, o per capita e o valor global que é repassado para cada ente da federação, municípios ou estados. E, evidentemente, que quando você reajusta o per capita, aquilo impacta no valor global repassado para estados e municípios. Então, quando houver novo reajuste, esse reajuste impactará diretamente nos dois componentes, ou seja, no per capita e no valor global repassado para estados e municípios. Esse reajuste que foi aprovado hoje, o senhor chegou a pleitear mais, ou menos, ou menos, até para a gente pensar que isso, tem diferença entre os modelos? No ano passado, quando nós estávamos elaborando o orçamento para 2017 e consagramos um orçamento de 2017 com 10 bilhões de reais, nós já reservamos recursos necessários que assegurariam, como estão assegurando, o aumento do valor do repasso da merenda escolar para estados e municípios. Então, foi algo planejado no ano passado para ser executado esse ano. Se houver mais espaço fiscal e com autorização dada pelo presidente, nós pretendemos, evidentemente, considerar também... Não, é recurso nosso. Não, é recurso nosso. O orçamento, como você sabe, é autorização de gasto público. Se o orçamento resolvesse o problema, era tão somente você aumentar o orçamento, estava todo o problema financeiro do governo resolvido. Não, nós planejamos e poderíamos ou não executar o orçamento. Como muitas vezes você sabe, no ano passado, houve um contingenciamento no início da gestão anterior de 6 bilhões e 400 milhões de reais. Então, orçamento é pré-condição para você liberar recursos, mas não é condição suficiente para você tornar aquele reajuste algo prático. Não, na verdade, você pode dizer que o orçamento previu e prevê a acomodação de um aumento no repasse do valor da merenda escolar, que isso foi planejado por nós no ano passado e que nós pudemos ter a certeza da execução desse orçamento com o reajuste, à medida que houve a decisão do governo de reajustar em 20% para 70% do valor repassado para estados e municípios e em 7% para os outros cerca de 30% do restante da merenda escolar. Então, é uma decisão política do governo que poderia, por exemplo, ter priorizado outra área da educação, mas entender o que era justo, necessário, que um programa que é histórico, vem de vários governos há várias décadas e que há sete anos não tinha nenhuma correção no valor repassado para estados e municípios, mereceria um reajuste. E nós o fizemos nos dois campos acima da inflação. A inflação, ano passado, foi de 6,29%, salvo engano. Nós reajustamos para todos pelo menos em 7% e para 70% do valor repassado em 20%, o que é um reajuste considerável. A gente tem que levar em consideração, inclusive, um aumento vivido pelo país, que é um aumento de dificuldade, de crise fiscal, onde boa parte das críticas colocadas contra, inclusive, a PEC do teto era de que faltariam recursos para a educação, que isso ensejaria restrição nas políticas públicas relacionadas à área da educação e saúde e que isso não está se confirmando. Tanto é que o orçamento de 2017, ele previu e prevê 10 bilhões a mais do que o orçamento do ano passado, comparativamente, e nós iniciamos o ano com uma excelente notícia para os prefeitos, para as prefeituras e, principalmente, para as crianças e jovens do Brasil que dependem da merenda escolar para ter uma boa alimentação dentro de cada escola do Brasil. Ministro, no último reajuste de 2010, referente a quatro anos, foram 37% de aumento. A ideia é que, com esse pleito feito pelo presidente, se aproxime, supere esses 37%, uma vez que agora foi de 20% das principais. Estudantes lá, os 71% atendidos? Bom, na verdade, você tem um acumulado de sete anos, não havia decisão do governo, mas passaram sete anos sem reajustar o valor da merenda. Então, acho que não tem nem condições de você fazer qualquer comparativo. Há uma decisão do governo de valorizar o pacto federativo, fortalecer a relação com os municípios e fortalecer um programa essencial. Como foi dito aqui por vários oradores, o programa de alimentação escolar, a merenda escolar popularmente conhecida, significa, na verdade, atratividade para o aluno estar dentro da escola e condições de melhor aprendizado, porque um aluno bem alimentado, ele terá um melhor desempenho dentro da sala de aula. Mas a ideia é chegar perto dos 37% que foi o último reajuste? Bom, eu acho que você está fazendo uma comparação, sinceramente, que ela não tem, eu digo, lógica e parâmetro. Eu estou falando de algo que aconteceu em 2010, então, em 2017. Sinceramente, eu acho que caracteriza até um descaso, um programa do impacto da merenda escolar. Não, eu estou afirmando que, para mim, é um descaso você ter um programa do impacto social da merenda escolar, passar sete anos sem nenhuma correção do valor repassado para estados e municípios. E, enquanto eu for ministro da educação, dentro do governo Temer, pode ter certeza que eu terei preocupações com projetos que tenham grande impacto e repercussão na vida das crianças e jovens do Brasil. O programa de merenda escolar, muitas vezes a gente quer inventar um programa novo, criar uma nova iniciativa, e se esquece dos programas consagrados, importantíssimos, para que a gente possa ter uma qualidade de educação adequada para as crianças e jovens do nosso país. E o que nós estamos reafirmando é um programa histórico. Ninguém quer aqui assumir a paternidade ou, vamos dizer, a condição de pai da merenda escolar, que é um programa que vem há décadas funcionando no Brasil, que foi aprimorado em muitos governos, e a gente tem que reconhecer, mas que estava numa condição de esquecimento, já que há sete anos não tinha reajuste. Então, o presidente sinalizou, até sensível com o que viu e com o assistido, que acompanhou, ele respaldou a decisão tomada, evidentemente, no final das contas ele apoiou a decisão de reajustar em 20% o valor da merenda para o grosso daqueles atendidos, mas ao mesmo tempo ele disse claramente, programas como esse terão o apoio do governo para que eles possam incrementar ainda mais a atuação do governo federal. Então, brevemente, tão logo a gente possa ter nova janela de oportunidade, a gente vai fazer outros anúncios. Há uma demanda que, inclusive, foi feita pelo secretário-geral da Confederação Nacional dos Municípios sobre o transporte escolar, que é outro programa historicamente relevante. Uma criança, para ter acesso à escola, precisa se deslocar. E dentro da escola, para ter acesso a uma boa educação, ela precisa se alimentar. Do contrário, a gente está comprometendo condições essenciais para uma boa educação. O transporte tem alguma previsão? Está na nossa pauta também a questão do PNAT, o Programa Nacional de Transporte Escolar. Então, nós faremos um encontro com os prefeitos agora em março, para anunciar um programa bastante expressivo de parceria e ênfase na área de alfabetização, já que a missão da alfabetização é basicamente municipal. Então, a gente está desenhando o programa até o final do mês de fevereiro. Eu quero submeter ao presidente para que a gente possa, em março, anunciar essa parceria importante para melhorar a qualidade da alfabetização, já que a alfabetização é a base de tudo. Uma criança bem alfabetizada terá um desempenho educacional diferenciado. O governo conseguiu fechar a coro para votar MP do Ensino Médio hoje? As notícias que eu tenho do Congresso são de que o governo deve conseguir a votação da MP no dia de hoje ou, no máximo, amanhã. E eu espero que isso aconteça. Obrigado, gente. Obrigada, gente.